Vamos a seguir com esta palestra falando da carne. Isto vai ser a segunda parte, estivemos falando dos problemas para a saúde que pode produzir a carne e realmente todos os produtos de animal. Então, vamos a seguir aqui agora com as doenças, quais são as carnes, parte 2. E vamos a seguir falando aqui das doenças que pode produzir a carne. O consumo de carne tem sido associado ao câncer do colom, pulmões, estômago, pâncreas, do esófago e do endométrio. Sempre estou falando que todos os estudos que existem neste momento estão mostrando que a proteína de animal vai produzir câncer. Nós temos que acreditar nisso porque temos muitas provas disso. Um estudo publicado na revista Cell Metabolism relata que pessoas de média idade que comem uma dieta rica em proteína de leite, carne ou queijo moram mais rapidamente de câncer que pessoas que consomem uma dieta pobre em proteína animal. É outra publicação e podemos ver estas coisas por todas as partes. O alto consumo de gorduras em carnes, laticínios, alimentos fritos e até mesmo óleos vegetais faz com que as mulheres produzem mais estrogênio e os homens produzem mais testosterona e estes hormônios aumentam o crescimento de células cancerosas nas mãos, próstata e em outros órgãos reprodutivos. O que mais sofremos agora são o câncer da mama e muitos homens estão sofrendo o câncer da próstata. E tudo isto podemos eliminar ou evitar uma grande parte se não consumimos os produtos de animal. Uma dieta baixa em gorduras, carnes, produtos lácteos e cálcio, mais ricas em frutas e vegetais, podem prevenir o câncer. O que eu encontro muito interessante nesta publicação aqui, que também vai se reduz o consumo de cálcio. Isto também é a primeira vez que eu estou vendo isso, que o cálcio não é bom, que pode ajudar para produzir câncer. E muitas pessoas estão usando suplementos de cálcio. Não tem nenhum sentido, porque se você vai suplemento o cálcio no corpo, não vai ser depositado no osso, só se você faz muito exercício. E se faz exercício e o corpo precisa mais cálcio, então ele vai encontrar nos alimentos que você está comendo. A maldição de Deus repousa sobre a criação animal. Muitas vezes, ao ser comida, a carne deteriora-se no estômago e cria doença. Câncer, tumores e moléstias do pulmão são em grande escala produzidos por comer carne. Esta é uma publicação da senhora Helena White, no ano 1902. Isto é 115 anos atrás. Já ela está falando isso. E agora, os estudos modernos, as pesquisas das universidades, em este momento, estão comprovando completamente tudo o que ela está dizendo aqui. Meninas, em 2003, o Jornal do Instituto Nacional de Câncer advirtiu, Se as meninas, na idade de 8 a 10 anos, reduciram sua ingestão de gordura, seus níveis de estrogênio serão mantidos a níveis mais seguros por muitos anos. E se o estrogênio está mais baixo, então tem menos risco de sofrer um câncer da mama ou também de outros órgãos femininos. Aumentar o consumo de frutas, verduras, graus e legumes, E, reduzindo os produtos de origem animal, a quantidade de estradiol, que é um estrogênio importante, é reduzida no sangue em um 30%, comparando com meninas que não mudaram sua dieta. Tudo o que nós estamos vendo, sempre está falando a mesma coisa, não usa produtos de animal. Aqui temos outro problema, que estão produzindo os produtos de animal. Ácidos bilares secundários. Nós temos bactérias no nosso intestino, que podem transformar a vilis em ácidos bilares secundários. E estes ácidos secundários são muito cancerígenos. Agora, se nós estamos comendo carne, então a carne, primeiramente, aumenta o crescimento destas bactérias más e a carne também tem muita gordura. E se entra muita gordura no corpo, então o fígado vai produzir muita vilis. E quando temos muita vilis e muitas bactérias, então vamos a produzir muitos ácidos bilares secundários. E é um grande fator para produzir o câncer. Assim que, não importa o que nós estamos vendo, tudo vai indicando que precisamos de reduzir o consumo, ou eliminar o consumo dos produtos de animal. Inflamações é outro problema que estão produzindo. E quando nós estamos comendo produtos de animal, pode ser carne, pode ser lácteos, pode ser galinha, pode ser peixe, todas estas coisas. Tem muita proteína. E quando nós digerimos o excesso de proteína, então vai produzir ácido úrico. E este ácido úrico é muito ácido. Pode produzir o câncer e também vai produzir uma grande acidoces no nosso corpo. E, ademais da acidoces, também os produtos de animal, já sabemos que tem muitos produtos veterinários, muitos resíduos dos medicamentos veterinários, e, então, isso também produz uma grande toxêmia. Temos outra coisa que, recentemente, se está descobrindo, que a carne contém, acima, muitos parásitos, que são fungos, que são bactérias, que são vírus. Todos estes estão vivendo acima da carne. e muito felizes porque estão comendo todo o dia lá. E agora, o problema realmente não são os parásitos que estão acima da carne. Porque se você vai a cacer depois da carne, então vão morrer. Mas o problema é que todo o tempo, antes de cozinhar a carne, antes disso, quando estes órgãos, estes, como se chama, parásitos, estão comendo, então eles estão producendo excrementos. E estes excrementos nós chamamos endotoxinas. E estas endotoxinas são muito mal para a nossa saúde. E não vão ser destruídas quando se aquece, quando se cozinha a carne. Sempre ficam lá. E o que fazem é que estas endotoxinas vão a produzir uma inflamação arterial por 4 horas. Agora, se você come qualquer produto animal, sempre contém estas endotoxinas. E vai produzir a inflamação de 4 horas. O que faz uma pessoa normal, depois de 4 horas, volta a comer, volta a comer outro produto de animal. E então vamos a produzir constantemente uma inflamação arterial. Qual é o resultado? As paredes das artérias ficam muito débiles. E então o corpo começa a depositar colesterol para reenforçar estas paredes. E então começamos com o endurecimento das paredes. E isto é uma arteriosclerosis, como se chama isso tecnicamente. E vai levar-nos a um ataque cardíaco. Assim que, por todas as partes, estamos produzindo problemas. Agora, nós, por natureza, não somos carnívoros. É a sociedade que nos converteu em carnívoros. Podemos ver aqui, por exemplo, o aparelho digestivo de um ser humano. Nós temos muitos intestinos delgados e grosso. E são muitos, muitos metros de intestinos. E que fazem muito, como se chama isso, muitas curvas e tudo isso. E então é muito difícil para a carne, o produto de animal que tem zero fibra, é muito difícil passar lá. Porque o intestino não pode mover bem este conteúdo. Quando nós comparamos isto aqui com o intestino de um carnívoro, como está aqui à direita, você está vendo que o intestino é muito curto e tem muitas poucas voltas. E lá a carne pode passar facilmente. Nos intestinos nossos, a carne vai ficar de três a quatro, às vezes cinco dias lá dentro, e então não temos uma digestão, senão temos uma pudrição, que vai produzir muitos, muitos, como se chama, muitos tóxicos. Também podemos ver aqui os dentes. acima temos dentes que são de um humano, que são os dentes para masticar frutas ou ervas. Mas aqui embaixo temos os dentes de um carnívoro, que ele pode cortar carne com isso. É completamente diferente. E só estas duas coisas já nos estão mostrando que nós, por natureza, não somos carnívoros. Também o ser humano é herbívoro, herbívoro, é exato, por natureza, e não tem as enzimas digestivas necessárias para digerir carne, pele, penas ou lá. Então, temos três fatores aqui que nós estamos mostrando que nós, por natureza, não somos carnívoros. E também estamos notando isso com os meninos. Muitos meninos, ao princípio, ao começo, você tem que castigar eles para comer a carne, porque normalmente não querem. nenhum gramo de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desenho original de Deus ao criar o homem. E qual é este desenho? É o fato de comer produtos de plantas, frutas, vegetais, nozes, graus e todas estas coisas. Assim que, temos de seguir pensando nestas coisas, porque cada dia é mais perigoso comer produtos de animal. Aqui temos outra pesquisa e isto foi publicado no Cell Metabolismo em março de 2014. E isto vem da Universidade Califórnia do Sul. Os resultados que observou em 6.318 adultos e por 18 anos e estas pessoas foram divididas em 3 grupos. Aqui temos o primeiro grupo que comia mais do 20% de proteínas que é muito alto na sua dieta. E este é o grupo onde quase todos nós entramos, porque nós quase todos comemos mais do 20% de proteína na nossa dieta. Depois temos o grupo 2 que está em de 10 a 19% de proteína na sua dieta. E depois temos o grupo 3 que comia menos de 10% de proteína que é baixo em proteína. E já sabemos que o ser humano precisa muita pouca proteína. A gente sempre está perguntando quanta proteína precisamos. Bom, a verdade é que não tem muita importância porque você não tem a opção e a capacidade de poder medir quanta proteína está comendo. Só vai reduzir a proteína na dieta tudo o que você pode porque sempre vai ter excesso sempre vai ter mínimo ou duplo do que você precisa. E nós as recomendações aqui nos Estados Unidos eu acredito que são 54 gramos de proteína por dia. Mas isto é muito alto. Nós podemos já viver com 28 gramos de proteína por dia. Assim que temos de ter muito cuidado com as proteínas. E agora vamos a ver os resultados que obtemos quando vamos consumir muita proteína. Aqui temos o grupo 1. O grupo 1 à esquerda e o grupo 3 à direita. O grupo 1 tem 74% mais de probabilidades de morrer antes de de comprovar de completar o estudo que o grupo 3. Bom, isto é uma diferença muito grande. E quase todas estas pessoas têm um 74% mais probabilidade de morrer. Quero dizer que a maior parte do grupo 1 com mais de 20% de proteína vai morrer antes dos 18 anos que vai a que está doando a duração da pesquisa. Depois aqui estamos o grupo 3 que tem um 21% menos chance de morrer do que o grupo 2. Aqui estamos comparando então menos de 10% com 10 a 19%. Ainda temos uma diferença muito significativa. O grupo 1 morreu de câncer quatro vezes mais do que hoje do grupo 3. Assim que estamos vendo que comer uma reduzida quantidade de proteína não vai garantir que garantizar que você nunca vai sofrer câncer porque o câncer também pode ser produzido por outras causas. E já hemos em muitas palestras já hemos investigado e falado de outras causas também para o câncer. Mas ainda o grupo 3 tem quatro vezes menos risco para sofrer o câncer que o grupo 1 que está comendo mais do 20% de proteína. Consumidores de frango tem três vezes o risco do câncer do colom do que os 100% vegetarianos. Agora o 100% vegetariano ainda se é vegetariano ainda está usando lácteos e ovos. Mas neste caso aqui eu acredito que este grupo foi um grupo vegano não vegetariano. Então se comparamos o vegano com o polotariano então os que comem a galinha tem três vezes mais risco para o câncer. Você quer correr este risco? E muitas pessoas estão comendo frango porque acreditam que é mais seguro comer frango que comer carne. Não é realmente a verdade. É uma decepção. Depois vamos seguir falando do câncer. Todos produzimos células cancerosas e cada pessoa está produzindo mínimo dois três células cancerosas todos os dias. Mas temos algumas pessoas que estão produzindo até dez mil e mais células cancerosas por dia. E agora a questão é que elas podem sobreviver ou não. porque nós temos o sistema imunológico se está funcionando bem então pode matar estas células cancerígenas ou cancerosas. Mas de acordo ao Dr. Longo um dos principais factores para definir se a célula cancerosa vai sobreviver ou não está no consumo de proteínas animais. Assim que o consumo de proteínas animais determina se você vai sofrer um câncer ou não. Proteínas vegetais como as dos feijãos não parecem ter o mesmo efeito. também ficou claro que a mortalidade e a incidência de câncer não foi afetado pelo controle de carboidratos. E isto é uma coisa que o mundo sempre está promovendo não vai comer carboidratos. Não é certo isso. Os carboidratos são bons e não vão produzir câncer e de gorduras. Bom, aqui estão falando que as gorduras não vão produzir câncer, mas se estão produzindo câncer dos órgãos reprodutivos. Sugerindo então com tudo isso que o principal culpado é a proteína animal. Não cabe nenhuma dúvida. o grupo 1 teve muitas vezes mais probabilidades de morrer de diabetes. Outro fator que sempre todas as pessoas acreditam que a diabetes vem do consumo de doce de açúcar. Se é certo isso, mas também vem do consumo da carne e de produtos lácteos, porque isso produz tanta acidez que quando você está comendo os produtos de carne, lembra-te que você precisa de ácido estomacal, mil vezes mais ácido para digerir a proteína de carne de animal, como digerir a proteína vegetal. E tudo isto entra no intestino delgado e então o pâncreas é o responsável de manter alcalino o intestino delgado e se entra muito produto muita muito se sai muita acidez do estômago então o pâncreas tem que trabalhar muito para alcalinizar o conteúdo do intestino delgado e não tem tempo e não tem força para produzir suficiente insulina assim que tudo isso e também temos outros factores também que tem que ver com os receptores da insulina nas células tudo isso tem que vai ser influenciado por a grande acidez que estão producendo os produtos de animal um grupo de componentes nutragênicos se chamam são produzidos durante o cozimento de frango carne bovina carne de porco e de peixe praticamente de todos os produtos animal que nós vamos cozinando todos produzem estes nutragênicos agora cozinhando por tempo prolongado e em temperaturas mais altas estas substâncias são formadas em mais quantidade e o frango quando está cozinhado assim grelhado então está grelhado por muito tempo e com temperaturas muito altas e vai produzir muitos nutrogênicos frango grelhado aumenta a concentração dessas substâncias cancerígenas do que outras formas de cocer carne assim que não é seguro comer o frango especialmente quando está grelhado um consumo de carnes bom cocidas tem sido associado a um risco maior de carne de colom e da mama porque se produzem muitas substâncias cancerígenas e também quando se aquece a gordura se vai producendo muitos radicais livres que também podem produzir o câncer um estudo recente da universidade de Utah descobriu que homens e mulheres com maior consumo de carne processadas ao cocidas experimentaram um aumento no câncer do recto as altas temperaturas de frituras dobrou o câncer do colo e o câncer rectal aumentou em um 60% nunca podemos usar as frituras isto é suicídio porque isto é muito cancerígeno e igual as patatas fritas também tem o mesmo problema não só os produtos de animal assim que não podemos comer as patatas fritas o churrasco e isto agora é muito interessante especialmente para os brasileiros as pessoas dos países do sul de América do Sul que todos são países de muita produção de gado e então eles usam muito o churrasco agora vê qual é o problema do churrasco se está cozinhado assim nas braças produz gotículas de gordura que pringam nas braças e chamas producendo hidrocarbonetes aromáticos polocíclicos se chama HAP e estas substâncias HAP são muito câncerígenas estas substâncias grudam na superfície da carne com mais calor ocorre mais HAP assim que com mais tempo que você vai cozinando a carne mais perigoso é eles desempenham um papel importante na produção de câncer do estômago e hoje em dia temos muitas milhões de pessoas que estão sofrendo e morrendo do câncer do estômago porque se o estômago fica destruído já você não tem nenhuma possibilidade de viver agora vê aqui 500 gramos de churrasco tem a mesma quantidade de substâncias cancerígenas que 200 cigarros assim que se você está comendo uma 500 gramos de churrasco então é igual que estar fumando 200 cigarros é muito isso você quer ter toda esta substância dentro do seu corpo aqui temos um estudo da EPIC EPIC é uma associação de países da União Europeia e várias universidades juntos deles fizeram um estúdio para saber as causas do câncer junto com muitos outros estudos encontrou que o consumo de carnes processadas como tocinho presunto salame hambúrguer e salchichas tem um efeito negativo sobre a saúde e eles estão falando aqui com muito cuidado porque não querem ofender a indústria da carne qualquer quantidade de mais de 40 gramos aqui era 40 gramos não é nada você você precisa como 25 vezes esta quantidade para ter 1 kg de carne que você está comendo quando está comendo churrasco mais de 40 gramos por dia e os casos de morte por enfermidades cardíacas e de câncer começam a subir assim que praticamente não é seguro comer nada de carne agora nós hemos falado muito dos porcentagens que o consumo de carne aumenta um 20% a mortalidade e isso para nós é muito difícil para entender então eu converti isso em uma informação mais fácil para entender e um aumento do 20% na mortalidade significa que o risco de morrer nos próximos 12 meses é 20% maior do que você do que se você não comer carne processada agora o que significa isso realmente um risco 20% mais alto comer carne processada cada dia lhe costará 16 anos da tua vida eu estou passando todos estes cálculos aqui agora é uma esperança de vida de 78 anos que é a esperança de vida que temos nós aqui nos Estados Unidos e então vamos a perder 16 anos da nossa vida agora cada hambúrguer sándwich de peú ou de mortadela cachorro quente ou pizza com salame custa 6.4 horas da sua vida 6 horas e média da tua vida você vai perder para comer um hambúrguer para comer uma pizza é muito tempo é muito custo quem quer pagar este preço eu não quero pagar isso agora vamos a fazer algumas conclusões dois temas emergem constantemente dos estudos de câncer o primeiro é vegetais e frutas reduzem os riscos e o segundo é enquanto a carne os produtos animais e outros alimentos gordurosos aumentam os riscos significativamente o consumo de gorduras na dieta aumenta a produção de hormônios que por sua vez promovem o crescimento de células cancerígenas em órgãos sensíveis a hormônios como as mamas e a próstata carne não tem os efeitos protetores das fibras antioxidantes fitoquímicos e outros nutrientes protectores assim que as carnes não tem todos esses protetores mas contém muitos compostos potencialmente cancerígenos e gordura saturadas que podem aumentar muitos tipos de câncer a dieta 100% vegetariana e outras dietas ricas em alimentos vegetais ricos em fibras como graus integrais legumes e frutas agiam como protectores assim que sempre a resposta é a mesma você usa produtos animais e vai sofrer doença ataques cardíacos vai sofrer câncer você usa produtos vegetais de alimentos de plantas e você vai ter muita proteção contra todas as doenças praticamente fibras aceleram a passagem do alimento através do colo efetivamente removendo substâncias cancerígenas isto é o trabalho das fibras mas a carne e os produtos de animais não tem nada de fibra as fibras também mudam o tipo de bactérias no intestino reduzindo a produção de ácidos bilares secundários que são cancerígenos assim que a fibra evita o desenvolvimento das bactérias e também evita uma alta produção de bilis e então temos a proteção alimentos vegetais são naturalmente pobres em gorduras e ricos em antioxidantes e outros compostos anti-cancerígenos e eu acho que já vimos muita informação respeito à carne e aos produtos de animal se ainda não entendemos que comer produtos de animal é perigoso para a tua saúde e que comer os alimentos de plantas é bom para a tua saúde então não sei o que mais dizer eu acho que já todos compreendem o risco que estão correndo eu realmente estou desejando que todos vocês façam uma boa decisão façam a mesma decisão que eu fiz 32 anos atrás de não comer mais produtos de animal e quando eu estava comendo os produtos de animal estava muito doente com câncer do fígado e a e a obesidade e muitos outros problemas e agora estou vejo e estou gozando de uma excelente saúde desejo que vocês estejam iguais saúde